É absolutamente loucura ir contra Deus. Mas, a escolha é de cada... Vocês acham que o universo é o quê? Nós vamos sair do universo? Como? É infinito. Não tem como sair do universo. São todas as dimensões, multiverso, é um negócio só. Então não tem Deus lá longe e você aqui. Nós estamos dentro dele. Dele. É um ser enorme, enorme. Mas nós estamos dentro dele. E não tem fora dele. Não tem fora dele. Ele é infinito. Não tem fora. Não tem como escapar dele. Então, o que você decide? A decisão é nossa. Ou nós vamos trabalhar em harmonia com este ser que nós estamos dentro dele, ou nós vamos ter problema. Porque como é que você vai poder ir contra este ser que você está dentro dele? Você vai arrumar problema. Certo? Não tem anticorpos. Né? Se uma beba ficar meio descontrolada e começar a criar problema, ela vai ser, portanto, é absolutamente loucura ir contra Deus. Mas... A escolha é de cada...